Oi, tudo bem? O meu é Oscar Smith. O filme parcial na sessão da tarde é... Uma razão para vencer. Esse é o filme de 2018. É um filme que tem esportes e drama. Uma razão para vencer. Karen Lindes Ford é um craque e capitã da equipe de vôlei, rei do High School em Nova City, nos Estados Unidos. E sua morte trágica em um acidente inspira uma treinadora e suas companheiras de equipe a se unirem para tentar ganhar o campeonato estadual. O filme teve uma crítica de 51% no site Hortamatoy, no site de crítica de 51% que o filme teve. O filme arrecadou 10 milhões e 200 mil. Uma razão para vencer. Esse filme é passar na sessão da tarde. É um filme que tem drama e esportes. Se você gostou da notícia e da informação, inscreva-se no canal para ter mais notícias de filmes. TV Fã, Fã Filmes Série. Tchau! 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 Tchau!